Bom dia a todos, mais uma vez agradecendo aqui pela presença da professora Lívia e também a todos os professores e alunos que estão aqui presentes. Hoje nós vamos dar continuidade às atividades da aula inaugural do curso de Geografia, como a gente já tem iniciado a partir do ano passado. E a atividade de hoje a gente chama de Construção do Saber, Memórias. E hoje vamos estar construindo as memórias de professora Lívia de Oliveira, da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. A dinâmica é a seguinte, nós estamos com a professora e temos aqui três entrevistadoras. As entrevistadoras são professoras do Departamento de Geografia, todos vocês devem conhecê-las, principalmente se tem calor, aqui a gente vai estar apresentando a professora Yoshia Nakagwara, professora doutora Yoshia da área de Urbana, Cidade e tem trabalhado com Geografia Humanista. E a professora Roseli, professora Roseli Achela, que trabalha na área de Cartografia. E nós, aqui, Lúcia Helena, que estamos conduzindo esses trabalhos, essas atividades da aula inaugural do curso de Geografia. A temática foi montada, a dinâmica foi montada, já seguindo aquele mesmo caminho, procurando conversar com, no primeiro momento, com uma professora, com uma profissional, que tenha uma história de vida construída, também junto com a professora, que foi a grande conferencista de ontem. E, nesse caso, seria, então, a professora Yoshia. Elas duas vão estar conversando sobre a sua vida, entrando mais na vida da professora Lívio, como que foi construída toda a sua história da sua vida profissional, acadêmica, e também, certamente, até entrando pela vida mais afetiva. E, em seguida, a professora Roseli Achela, que viveu no departamento, foi aluna do curso de Geografia da Unesca de Rio Claro, e vai estar abordando, dialogando com a professora Lívia, sobre a cartografia, principalmente o ensino da cartografia, cartografia infantil. E, nós, eu, professora Lúcia Helena, vou estar dialogando, encerrando com a professora Lívia, algumas questões mais ligadas ao espaço de convivência, de construção, e até de conflitos, talvez ela vai nos revelar, do departamento de Geografia da Unesca de Rio Claro, onde estava, naquele momento, instaurado, sendo construído, o que a gente poderia chamar, assim, do conhecimento da grid, da geografia. Ok? Então, passamos... Eu acho que não vamos apresentar mais a professora Lívia, no sentido de currículo, que foi apresentado ontem, né? E, então, dar as boas-vindas, mais uma vez, à professora Lívia. E passamos, então, à primeira rodada de perguntas, à professora, doutora Yoshina Tawara, para fazer o seu diálogo, a sua conversa com a professora Lívia. Lívia, com bastante satisfação que estamos aqui, né? E, conversando mais uma vez, vai ser, assim, um diálogo bem formal. E, em primeiro lugar, para aqueles que não a conhecem, que a nossa amizade científica e afetiva já há quase dos 30 anos, né? É. Na verdade, é familiar também, né? Ela conhece bem o meu marido também, enfim. É, é uma construção que, dentro da minha vida e dentro da minha ciência, eu devo muito a você, Lívia. Eu agradeço muito a este momento. Bom, como é uma conversa, assim, mais informal, né? Diferente da de ontem, conte para nós como você se interessou pelo curso superior, como foi a geografia inicialmente, a sua família, enfim. A partir de que momento você se interessa nesse estudo mais ligado à geografia? E antes da geografia, sua vida, sua família? Eu sou de uma família paulista, do interior de São Paulo. Minha família é toda vinda de Cotia. E depois meus avós saíram de Cotia e vieram para Mairinque, uma cidade pequena, hoje grande São Paulo. Minha mãe é professora, meu pai é agricultor, nós sempre trabalhamos com a terra. E eu, vocês estão vendo minha roupa toda colorida, porque eu sou índia, sou descendente de índio relativamente perto. E nós sempre tivemos orgulho de sermos brasileiros e sempre tivemos o pé na terra, trabalhando, interessando. Eu sempre quis, desde pequena, eu queria ser possessora. E eu ia comer pão e banana para ir a Paris. Sempre quis viajar, sempre. Eu falava que eu ia viajar. E com isto, eu comecei, quando cheguei na minha adolescência, eu me interessei por enfermagem. Entrei na escola de enfermagem da USP e me formei muito cedo, muito nova, não madura para a profissão. E outro aspecto meu, eu sempre fui muito briguenta. Eu não aceito as coisas simplesmente me ditas que são assim. Ou me explicam porque que é assim, ou eu vou procurar as razões das coisas que são assim. E eu, na enfermagem, tive uma briga homérica na Faculdade de Higiene de Saúde Pública. E essa briga me fez mudar de profissão. E eu aí queria fazer a filosofia. Eu queria fazer letras que eu gostava, queria fazer filosofia, mas minha mãe disse que eu deveria fazer. Ela disse, você deveria fazer geografia. Minha mãe era professora, estudou na escola normal ali da República, em São Paulo. Tinha uma formação muito boa. E ela era apaixonada pela geografia. Por tudo que dizia a geografia. Aí eu disse, ah, então vamos fazer. Já que a senhora fala para eu fazer, mas eu gostava de história. Então eu entrei, era na época que era junto com história. Mas também briguei na história. Como sempre, eu entrei em atrito com um dos professores e desisti da história. Mas na geografia eu não briguei. Interessante, né? Eu não briguei com nenhum dos professores, com nenhum dos colegas. E continuei e me formei em geografia. Minha mãe gostava tanto de geografia que ela estudava comigo. Ela traduzia para mim os livros em francês. E cada disciplina que eu começava, ela se deslumbrava. O que é geografia da circulação? Aí eu trazia o livro e nós estudávamos juntos. Para ela foi uma realização eu ter feito geografia. Ela quando viajava, quando ia para... Meu irmão morava em Santos, ela ia a Santos, ia na casa dos outros meus irmãos, ela ia observando. Ela já observava e levava um caderninho para dizer que no quilômetro tanto ela viu uma rocha diferente. Ela não soube dizer o que era. Então nós, como é que eu diria a você, desenvolvemos um afeto geográfico muito profundo com minha mãe. Então eu passei a ver a geografia também de outra maneira. E talvez isso que me fez não ficar tão briguenta na geografia. Só que ela queria que eu fizesse carreira acadêmica. Ela dizia que o sonho dela era que eu fizesse doutorado, que eu fizesse a carreira. Eu fiz concurso, entrei no ensino oficial secundário e fui dar aula de geografia no Vale do Ribeira. E com as crianças nós fazíamos procuras dentro da geografia. O diretor ficava desesperado porque tinha um rio ali do lado da escola e eu ia dar aula lá com as crianças. E ele ficava, mas como que você vai com 30, 40 alunos lá? Eu falei, não, mas eles me obedecem. E nós sempre íamos, sempre de short ou de maiô e a gente entrava na água depois. Eu sempre fiz isso com os meus alunos. Nunca tive problema. Íamos ao mar porque era perto, ali em Peruíbe. Também nós dava aula de mar e depois nós entrávamos dentro do mar. Então, todas as aulas, as excursões que nós fazíamos, fizemos trabalhos, a parte de urbana, a parte de agrária. E eu trabalhei seis anos lá. E foi assim, para mim foi realizador, porque até hoje, só para dizer a vocês, que a minha turma, que eu fui para a ninfa, que eles entraram, não é na época de vocês, para entrar no ginásio, tinha um exame de admissão. Entre o grupo escolar, entre o primário, e eu começava o ginásio, tinha um exame de admissão. Então, esta turma, eu fiz o exame de admissão com eles e fomos quatro anos juntos, estudando a geografia. E é claro, como eu era apaixonada pela geografia, todos eles, mais ou menos, todos gostavam de geografia. E eu, aí fui para a ninfa dessa turma. E até hoje, nós nos reunimos de tempos em tempos, lá em Pedro de Toledo, nós nos encontramos. Já fizemos 25 anos, já fizemos 30. E quando chegamos lá, eu vou todas as vezes, vão outras professoras também, a de francês, a de trabalhos manuais, vão outras professoras, mas eu tenho que ir, porque eles fazem questão, hoje vão com sua família. E para mim, foi muito realizador, porque aqueles alunos foram, hoje trabalham na CETESB como engenheiro, trabalham em vários lugares, e eles ainda dizem que ainda lembram do que eu ensinei de geografia no ginásio. O problema das enchentes que tinha na cidade, os problemas de cuidado com o meio ambiente, até hoje, todos eles lembram das minhas aulas. Então, isso para mim é um aspecto muito agradável para mim. E eu estava dando aula lá, aí eu consegui a remoção para São Paulo, e antes de eu vir para São Paulo, o doutor João Dias da Silveira, o professor da USP, de Geografia Física, ele tinha me convidado para trabalhar, ele estava começando com o Rio Claro. Mas minha mãe era muito doente, e eu não ia deixá-la, e naquela época, 1958, 59, 61, o Rio Claro era nada, né? Não tinha médico, não tinha nada. E eu não podia levar minha mãe para o interior. E se me separar dela, naquela época, eu já não sentia mais vontade disso. E quando ela morreu, aí o doutor João voltou a me fazer a convite. Lívia, agora você está sozinha, venha para o Rio Claro. Então, em 62, minha mãe morreu em 61, em 62, eu fui para o Rio Claro, com... Ele queria que eu desse aula, naquela época, a disciplina se chamava Didática Especial de Geografia. Ele queria que eu trabalhasse no ensino da Geografia, mas que eu não passasse pela minha cabeça, ser como um trampolim a Didática. Porque, em geral, era... Não sei se ainda é, agora parece que já mudou um pouco, era um trampolim. Qualquer um podia dar a Didática da Geografia. E depois, que eu queria entrar no departamento, aí ele passava para a Geomorfologia, ele ia dar Climatologia, ou ele ia dar Geografia Urbana. Então, o contrato que o doutor João queria que eu ficasse na Didática. E eu queria mesmo ficar na Didática. Porque eu sempre, com os meus alunos, eu fazia esta pergunta. O que faz na cabeça dos meus alunos para eu considerar que eles aprenderam Geografia? O que acontece na cabeça dessas crianças, desses meus adolescentes, para eu poder considerar que eles aprenderam Geografia? Eu faço provas, eu dou nota, mas eu não sei o que acontece lá dentro que ele passa de não saber Geografia e passar até Geografia. E esta pergunta me acompanhou e me acompanha até hoje. Eu tenho esta preocupação. E não só das crianças, mesmo na cabeça de vocês. O que acontece na cabeça de vocês que vocês aprendem Geografia? Que molinha que é feita, mexida lá dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro. E eu comecei a trabalhar com a Didática. E também comecei numa maneira diferente, que era dada, como eu mesma tinha tido, na USP. E nós já íamos às escolas, eu fazia estágio prático com os alunos, eu acompanhava os meus alunos para prepará-los a ser professores de Geografia. E isso trabalhei, agora já não me lembro mais quantos anos foram, 20, eu não cheguei a ser sua professora de prática de ensino. Aí eu já estava, já era outra fase da minha vida. E eu deito. Mas, infelizmente, como eu falei ontem para vocês, no início da minha palestra, o problema nosso em ciência é que é uma mania de classificar. Eu tenho que dizer que a Geografia é uma ciência não sei o quê, ou outro é uma ciência. Eu tenho que, no campus, dividir, distribuir esses cursos. E isto que eu acho que tem atrapalhado a nossa pesquisa, as nossas investigações. Por que eu tenho que ficar neste departamento? Então, eu era, a minha sala era na Geografia, mas o meu contrato era na Educação. Então, enquanto estava tudo muito bem, estava muito tudo bem. Na hora que deu uma mudança lá, aí lembraram na Educação que eu, administrativamente, era contratada pela Educação. E a Geografia também acordou e disse, você não é da Geografia, você é lá da Educação. E eu tive que ir para Educação, sair de sala e ir para Educação. Depois, nós transformamos, saímos de faculdade, de Instituto Isolado, e nos transformamos em Universidade. E como Universidade, a classificação aí estava presente. Você é da Geografia? Não, mas você é da Didática da Geografia. Então, você tem que ficar na Educação. E a Geografia e a Educação estavam saindo de Rio Claro, indo para Araraquara. Então, você tem que ir para Araraquara. Mas como que eu vou, se a minha base, o meu conteúdo todo é geográfico e vai ficar em Rio Claro? Então, aí o que foi feito? Eu saí da prática de ensino, que eu dei tantos anos, fiz até livre docência, tudo, para passar na Geografia. Eu deixei de administrativamente ser da Educação para poder ser da Geografia. Então, aí eu tive que dar disciplinas de Geografia. Então, foi por isso que eu dei recursos naturais. Mas vocês veem que para a gente fazer a carreira é uma dificuldade quando a gente está numa área que não é nem daqui, nem de lá e querem classificar que tem que ser de determinado lugar. Quando eu fiz o doutorado, fiz em Geografia, ninguém reclamou. Quando foi a livre docência, eu tinha que fazer, então, numa disciplina da Geografia. Em que que eu ia fazer naquela altura para eu fazer, mesmo que fosse de recursos naturais, eu não tinha condições para, na época, fazer. Então, eu fiz a minha livre docência ligada ao mapa. E ela se chama Estudo Cognitivo e Metodológico do Mapa, que eu volto a falar depois, mais adiante, com a Roseli. E aí, eu tinha que fazer a carreira. Eu fiz livre docência, eu tinha que fazer professor adjunto, porque naquela época era um concurso também. E aí, então, eu tive que fazer publicações, fazer meu currículo que justificasse eu ser julgada em Geografia de Recursos Naturais. Então, trabalhei, só que era só de títulos, não teve problema. O problema foi quando eu fui fazer o titular. O titular, para nós, na nossa carreira universitária no Estado de São Paulo, é um concurso que você faz numa disciplina específica e você tem que dar uma aula e você tem que apresentar um currículo voltado para aquilo. e eu, vocês não podem imaginar o que eu estudei de Geografia Física, porque não era em Recursos Naturais, era em Geografia Física. Eu tive que estudar, reestudar toda a geomorfologia, toda a climatologia, toda a biogeografia para eu poder chegar em Recursos Naturais. Eu estou dizendo isso para vocês porque vocês não devem nunca se desesperar e nem não querer mais continuar, porque se a gente tem cabeça, se a gente é capaz de ler, de estudar, vamos para frente. E eu queria ser professora titular, eu queria ser, chegar no máximo. Por que que não? Por que que eu não podia chegar? Então, eu fiz o concurso, vocês podem imaginar, com o professor Aziz fazendo banca, professor Petrone, professor Araújo, que foi o encanto de criatura, o professor Araújo. Ele foi o meu orientador de doutorado e foi muito bom. E o professor Aziz, eu fui aluna dele, mas ele sempre foi, ele sempre nos pediu muito, ele nos exigia muito das coisas, viu? E ele dizia, você vai me dizer agora isto, isso, você lembra, você teve aula comigo, tinha 20 anos atrás que eu tinha tido aula com ele. Mas eu disse, não, mas eu sou capaz, por que não? Se eu fiz geografia, eu gosto de geografia, por que que eu não sou capaz de lembrar? E eu, um parente, eu sempre guardei todos os meus cadernos de geografia, de aula, tomando nota. Então, quando eu fui estudar, eu voltei, eu tinha os livros, os cadernos, porque nem sempre as coisas estão nos livros, muitas vezes estão na fala do professor. Então, eu tinha os livros do doutor João, todo de geografia física, eu tinha a doelina todo de geografia e de climatologia, eu tinha todos os livros e eu voltei a estudar, junto, é claro, com os livros, mas com os meus cadernos. E cheguei a titular e cheguei na geografia, saindo da educação. Eu acho que você quer falar mais uma pergunta? porque hoje é ela que tem que falar, né? Professora Lili, uma outra coisa, mais alto, vinculada a isso, tudo que a senhora falou, a sua contribuição como professora, orientando trabalhos, não só de didática, mas dentro, vamos dizer assim, de uma nova fase da geografia, que a senhora mesmo inaugura, já praticamente década de 70, principalmente de 80, queria que falasse sobre isso, sua relação orientando-se, orientador, e as pesquisas que a senhora orientou. Eu, quando comecei, quando, melhor, o grupo de Rio Claro, quando nós perdemos, porque quando começamos o departamento de geografia, era constituído pelo Carlos Augusto, com a professora Elza, com o professor Penteado, e eles ficaram alguns anos em Rio Claro, e depois voltaram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e ficamos nós, a segunda turma, que é o Langembur, o Seron, eu, então nós, já estavam começando os primeiros formados de Rio Claro a constituírem com o departamento, com a Lúcia Helena Gerardi, e tinha vindo o Filizola, lá de, o Diniz, lá de, de Sergipe, então nós já éramos um grupo, e, como ontem ainda eu falei para vocês, nós tínhamos dificuldade de novas leituras que estavam saindo, novos livros que estavam saindo, e nós resolvemos estudar juntos, nós fazíamos sessões de estudos, à tarde, à noite, às vezes na casa, porque a mulher estava grávida, não podia sair, o marido não podia sair, nós íamos na casa dele, estudávamos, e cada um lia uma parte de todas essas, foi o explodir de publicações na época de, final de 60, começo de 70. Começaram a chegar livros e mais livros, ingleses e americanos e canadenses e suecos e franceses, e nós não conseguíamos ler tudo aquilo sozinhos. E junto com isto, nós sentíamos com esta nova geografia, que estava aparecendo, que precisávamos de estatística. E nós todos tínhamos de fazer de geografia, porque não gostávamos de matemática, como até hoje, vai fazer geografia, não tem matemática, então eu faço geografia. E nós nos defrontamos com a matemática. Pedimos uma colega da estatística e começou a nos dar aula. Só que era aquela aula de beabá mesmo, viu gente? Porque a estatística, para nós podemos entrar dentro dela, nós que não somos amantes da matemática, tem que ser assim. Ela punha uma conta e de repente sumiu o número, né? E ela continuava, nós, não, não, para aí, para aí, o que aconteceu com aquele número lá onde ele foi? E aquele x, aquela coisa? Então, ela voltava e aí ela explicava. Porque a matemática, para os matemáticos, eles dão assim, né? Acabou. Está certo. Mas, para nós, que não somos a matemática, é aquela dificuldade. Junto com isso, nós já estávamos também com um grupo da matemática moderna, do Burbaqui, que era a matemática que nos dava. e eu também passei a não ter mais aquela ojeriza da matemática. Comecei a encarar a matemática como uma base, como um instrumento, como uma linguagem. No dia que nós chegamos a esta conclusão, que a matemática era uma linguagem e que era uma linguagem universal, que nós podemos conversar com todos através da matemática, nós passamos a não ter mais medo da matemática. Porque é dito por todos que no dia que nós nos encontrarmos com outros seres alienígenas, a linguagem, a conversa entre nós e eles vai ser matemática. Porque é a única que é produto da mente. Pura mente mental. Porque não existe matemática lá fora. A matemática só existe dentro da nossa cabeça. Nós concretizamos a matemática. lá fora, para contarmos, mas ela só existe na mente. Então, nós passamos a ver ou a aceitar e a trabalhar com a matemática. Junto com isso, a mulher do Seron era matemática, ela fez matemática. Então, ela tinha muita paciência conosco. Nesta época, estava chegando todos os trabalhos com essas novas noções de que a geografia era a irmã gêmea da geometria. Que nós tínhamos nascido num parto gemelar da matemática. Nascemos juntas. E durante os séculos, nós nos separamos da geometria. A geometria ficou para um lado e a geografia ficou para o outro. Então, nós voltamos a pensar geometricamente de novo. E foi uma descoberta nossa de que o espaço que nós vivíamos, o espaço que nós trabalhávamos, não era euclidiano e sim topológico. Então, a partir daí, nós passamos a nos interessar pela quantificação. Mas houve um certo viés, um certo problema, porque a minha preocupação sempre foi com a teoria. E quando eu colocava, por isso eu vou depois mandar aquele artigo meu, que foi o primeiro, que na verdade o espaço que a geografia trabalharia era muito mais topológico do que geométrico, euclidiano. E com isto, eu também, trabalhando no ensino da geografia, eu comecei a ler o Piaget e a destrinchar o Piaget. E aí que encontrei que, na verdade, a criança constrói o espaço primeiro topologicamente. A criança não constrói e tem dificuldade para trabalhar, para entender o espaço euclidiano, no nosso caso, contido no mapa. porque o mapa é euclidiano. Ele necessita de simbologia, ele necessita de projeção, ele necessita de escala, mas nós não andamos nisso, o nosso mundo não é esse daí. O nosso mundo é dentro, aquele que está fora, nós que estamos dentro, eu que estou perto, outro que está longe, isto que é o nosso mundo. então, através do Piaget, eu cheguei a estas conclusões. Nesta época, eu fui até, foi acho que 82, 83, eu fui fazer um estágio em Genebra, porque para mim eu precisava ir a Genebra para fazer o estágio. E quem trabalhava naquela época com o espaço lá no grupo do Piaget era o Vimbang, um da...